Bom, vamos falar da saída da Alana, lá... é Alane ou Alana? Alane, Alane. Lá do reality show, eu tô parecendo a minha avó que sempre trocava o nome de todo mundo. Mas somos modernos, eu tenho dificuldade. A gente paga a língua. Minha mãe troca, eu troco. A Alane acabou sendo eliminada. E você acha que foi assim? Tudo bem, já se falava que a Alane seria realmente a pessoa que poderia sair. Mas não foi com tantos votos assim, né? A gente até comentou aqui no fim da semana passada, na sexta, que era um paredão muito apertado, surpreendentemente. Porque a via de regra seria, sim, ela ter uma votação mais expressiva pra deixar o jogo. Só que o que a gente viu foi uma grande movimentação das duas torcidas, da Adela e da Isabelle, pra realmente causar uma eliminação. E o Boninho falou isso, que era a eliminação mais apertada da edição ali, nas horas em que ele tava acompanhando. De fato, o que aconteceu foi a eliminação da Alane, mas a surpresa mesmo foi a reação dela, que mexe até quando a gente assiste. Ela tem um surto ali, né? Uma crise. Agora, os fatores que podem ter desencadeado isso, durante a madrugada, de ontem pra hoje, a mãe dela recebeu muitos ataques. Por quê? Porque ela falava, ah, eu sou péssima, eu sou uma vergonha, eu decepcionei minha mãe. E o próprio discurso do Tadeu validava o quanto as mães dela e da Isabelle sentiam orgulho dela. Mas porque elas sempre, ao longo da jornada, durante o jogo, citavam as mães. Então, na hora que a ficha dela caiu... Sim, mas isso é uma referência, né? Sim, não, eu acho que ele fez o sentido de mostrar, olha, o Brasil e a família de vocês estão orgulhosos. Só que na hora que ela caiu a ficha dela, que ela percebeu que o jogo tinha acabado ali pra ela e que ela não ia pra final, ela, de fato, associa aquele momento de derrota a decepcionar a mãe. Ela chegou a falar isso, né? Ela fala, as palavras são muito fortes. E aí as pessoas, algumas, né, gente? Tem gente cruel, né? Infelizmente, tem gente que não para pra pensar nas consequências disso. Acabou associando que tudo isso só teria acontecido por conta da mãe. O que, de fato, não foi, obviamente, né? Ela disse, ah, eu sou péssima, ah, eu quero me esconder. Ela falava o tempo inteiro, eu quero me esconder, não quero ver as pessoas. Mas, eu acho que fica um alerta. Obviamente, a gente sabe que teve uma pressão também ali do jogo durante esses três meses. E hoje ela foi pro café com a Ana Maria Braga. E hoje a Ana tava alegre, tava sorridente. Tava fofa. Brincou com a Alane, levantou a perna dela, porque a Alane tinha mania de levantar a perna no reality. A Ana tentou levantar a perna também, fez piada, brincou. Tava num clima muito gostoso, divertido. E aí a Ana perguntou pra ela sobre essa cena. E ela falou que preferia nem ver. Ela falou, ah, eu não quero nem ver. Ela justificou o seguinte, Cátia. Ela disse assim, ó. Cem dias confinadas. Nossos sentimentos se confundem muito. Criei uma expectativa, criei uma expectativa muito grande pra chegar na final. Com a frustração de ser eliminada, acabei me exaltando. É um momento em que eu não gosto nem de olhar. Não quero nem olhar. Porque ela sentiu tudo aquilo. Sentiu. Mas aí que a gente pensa numa coisa, né? A Rafinha tava até lembrando hoje, quando a gente tava aqui conversando sobre o assunto, que lá no começo do reality, a Alane também teve uma crise de ansiedade. Foi. E depois, ela num outro momento, lá e tudo foi uma brincadeira. Mas não é brincadeira, gente. É que assim, a gente não foi educado barra ensinado, e isso não tô falando de mãe, tô falando culturalmente, pra gente olhar pra nossa saúde mental com responsabilidade. E eu já fui pra psicólogo, fiz tratamento até com o doutor Ciro, que é psiquiatra também. E aí, a gente vê que o corpo tá interligado com tudo. Então, ele fala, o doutor Ciro falou pra mim, que é um grande médico, que quando a gente acha que a gente tá só nervoso, pro corpo da gente, a gente tá a ponto de explodir. Porque o corpo da gente, vê a gente no caos, ele tem que jogar a gente pra baixo pra gente não explodir. Porque senão a gente se descontrola por qualquer motivo. Mas isso não quer dizer que isso seja positivo, isso é muito negativo. A gente não tem a real noção de como a gente está se sentindo. Então, por isso que aí, quando a gente fala, o fulano teve uma crise de ansiedade. Ok, controlou? Controlou. Mas depois vai buscar uma ajuda médica. Porque tudo começa com uma pequena crise, seja do que for. E depois isso pode ser aumentando. Então, eu acho que é crueldade culpar a mãe dela. E acho que quando você for deixar qualquer comentário desse tipo, na rede social de alguém, faça uma oração. Essa sim vai ajudar a pessoa. Porque você tá fazendo, na verdade, justamente, é o caminhar ao contrário da situação. Você tá promovendo uma dor pra outras pessoas. E isso, tô te dando um conselho. Volta pra você. Tudo que a gente joga pro universo, volta em algum momento numa proporção maior pra gente. Então, faça uma escolha correta. Pense no outro com amor, com carinho. Porque eu me senti mal de ver quando ela saiu. É emocionante. A gente fica com o coração apertado. Porque você vê ela se batendo e falando, eu não sou capaz. Eu não lembro direito. Eu sou péssima. Eu sou péssima. Eu não consegui. Eu vou me esconder, né? Eu vou me esconder. Eu sou horrível. Eu sou a pior pessoa do mundo, ela falava. Eu sou a pior pessoa do mundo, gente. E ela, de fato, tava sentindo isso. E na hora que depois a Isabelle foi abraçá-la, ela se soltou e se arranhava. Isso é muito triste, gente. Isso é muito triste. E é importante que ela fique atenta também, né, Cátia? Agora, porque esse processo de negação que vem depois, às vezes a pessoa que já passou por isso, ela usa isso numa artimanha e não. É importante ela olhar depois, quando tiver mais calma, pra isso. entender que é importante conversar, buscar ajuda no sentido de conversar com alguém, um profissional, né? Eu acho que...